Oi gente, hoje vou jogar Torre do Inferno. Não julguem minha skin, pois eu não sou rica infelizmente. Então vamos começar essa palhaçada. Já estou subindo as escadas. Nossa que fácil. Sai suas cabeçudas. Voa moleque. Aí essas cabeçudas atrapalham muito. Dá vontade de dar uma voadora. Eu consigo. Puts grila. E lá vamos nós. Gente, ó que que essa cabeçuda tá fazendo aqui? Estranho. Que capeta. Agora eu consigo. Segura na mão de Deus. Olha gente, aquela capeta passou de mim. Ela pensa que pode me vencer. Só que ela esqueceu que Barbie é Blatufa e voa. Vou passar daquela lombriga. Merda vai tomar no cuscuz. tchau.